Nós o nofica do pecado, direto o capetixe, vá. Vai, capetixe! Baianinho, hein? Baianinho, 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 baianinho! É, mas a gente não perde pra ninguém, vamos ver, hein? Vixe, o homem tá perigoso mesmo, hein? Vai, Nilson, meu Deus. Eita! O homem tá perigoso, hein? Vai, tá perigoso. É, velho, velho. Não é muita coisa. É o canal Sinuquim do Recanto, direto do... Capetiche, pá! Calma, calma, calma. Perdeu, amigo? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Obrigado.